Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sai correndo! Sai correndo, que é melhor! Delegado Wang, entre. Sentem-se. Limingai, o que tem feito ultimamente? Não tem feito reuniões, não é? Já foi presa numa reunião e espero que tenha aprendido que não pode mais acreditar em Deus. Aceite um pouco de água. Precisa saber que o Partido Comunista é ateu e não permite que as pessoas creiam em Deus. Quem acreditar em Deus será preso e punido. É a política do nosso país. Eu vim aqui avisar vocês. Se for preso outra vez por causa da religião, não pagará apenas uma multa. Entendeu? Delegado Wang, Apesar de não ser crente, eu sei que em países democráticos há liberdade religiosa. A Constituição do nosso país não tem premissas parecidas? Não é errado crer em Deus. Isso não viola nenhuma lei. Por que o governo é tão rigoroso com os crentes? Senhor, na minha fé em Deus, eu leio a palavra e busco a verdade. Não cometi nenhum crime e não estou perturbando a ordem pública. O Senhor não só me prendeu e confiscou o dinheiro da minha família, como também veio aqui nos ameaçar. Está agindo dentro da lei? É isso que a polícia deve fazer? Você sabe o que a lei significa? A lei é a política do Partido Comunista. Escutem bem. O governo emitiu um documento pedindo mudanças na religião, exigindo o uso da força no ataque à crença religiosa e ordenando a anulação das igrejas domiciliares. Lemingai, estou te avisando. Se for presa por acreditar em Deus, a pena será de oito a dez anos. E sua família inteira também cairá em desgraça. A minha crença não viola nenhuma lei. Se não bastasse me prenderem, ainda persegue a minha família? Cadê a justiça na sua forma de agir? Calada! O Partido Comunista não permite a crença em Deus. E ainda assim continua. Acha que isso é certa? Yang Tao, fique de olho na sua mulher. Se eu descobrir que ela insiste em crer em Deus, será presa e condenada. E você também terá sérios problemas. Estou sendo bem claro aqui. Então não digam que eu não avisei! Está bem. Vamos embora. Até mais, delegado. Ah, e tem mais. Se souberem de alguém que crê em Deus ou pregue, nos falem imediatamente e serão recompensados pelo governo. Entenderam? Um. Yang Tao, eu já te avisei. Fica de olho na sua mulher. Eu entendi, senhor. Não se preocupe. Obrigado. Continua frequentando as reuniões? Não tem medo de ir pra cadeia? Parece que não quer mais viver! Eu vou te espancar! Não me escuta, por favor! Papai, papai, não bate não, mamãe! Yang, tá? Ficou maluco? Batendo na sua mulher e a educação que eu te dei? Mas mãe, como eu posso não fazer isso? O delegado veio de novo nos ameaçar! Se ela continuar assim, cedo ou tarde vai ser presa! E o governo vai parar de me contratar como eletricista! E o nosso tanque de peixes vai ser desapropriado! E então, como vamos sobreviver? Hã? Isso não te dá o direito de bater nela! Escuta, de hoje em diante vai se comportar e ficar em casa! Não tem permissão pra sair! Se for a outra reunião, eu quebro suas pernas! Senta, sai, sai filho, vai pra lá, senta! Mingai, vamos conversar um pouco. Mingai, é para o bem de todos que Ele não permite que você seja crente. Você tem que obedecê-lo e parar com essa crença, tá? Sogra, se vocês quiserem o meu bem e o bem dessa família, não deveria obedecer o Partido Comunista e me impedir de crer. Por acaso, já se esqueceram? Depois que eu me tornei crente, nossa família tem recebido graças e bênçãos. Não lembram que eu tive câncer? E os médicos disseram que eu não ia viver. Se não fosse a misericórdia de Deus ter me curado, eu já teria morrido. O que teria sido de mim e do nosso Yang Yang? O Partido Comunista tenta de qualquer jeito impedir que as pessoas creiam em Deus, não permitindo que elas aceitem a salvação. Isso é oposição a Deus. Uma hora chegará a retaliação. Não podem ficar do lado do Partido Comunista e impedir que eu creia em Deus. Mingai, eu sei que crer em Deus é bom. Não me oponho à sua crença, mas não consegue crer em Deus em segredo aqui em casa. Crer em casa é inaceitável! Vocês não ouviram o delegado dizer que o Partido Comunista quer acabar com as igrejas domiciliares? Que nenhum crente será poupado e que serão todos eliminados? Se continuar com sua crença, terá sorte de escapar com vida. Não importa o que achar, o governo não permite crer! Não importa o que achar para você! A obra dos últimos dias é separar todos de acordo com a sua espécie, concluir o plano de gestão divino, pois o tempo está muito próximo e o dia de Deus finalmente chegou. Deus leva todos os que entraram em Seu reino, ou seja, todos aqueles que lhe foram leais, até o fim, a era do próprio Deus. Entretanto, até a vinda da era do próprio Deus, a obra que Deus irá fazer não é observar os feitos do homem ou investigar a sua vida, mas julgar a sua rebelião, pois Deus irá purificar todos aqueles que vierem diante de Seu trono. Todos os que seguiram os passos de Deus até hoje são aqueles que se colocaram diante do trono de Deus. E sendo assim, toda e qualquer pessoa que aceitar a obra divina em sua fase final é objeto de purificação de Deus. Em outras palavras, todos os que aceitarem a fase final da obra de Deus serão objeto do julgamento de Deus. acertar o julgamento do castigo das palavras de Deus é o Seu amor de salvação. Alô, é da polícia? Eu quero denunciar uns crentes. Onde está Mingai? Foi fazer compras. Revistem! Vai na frente! Isso é legal! Atenção! Temos que pegar ali em Mingai hoje! Mingai. Irmã Gao? Mingai. Irmã Gao. O que faz aqui? Mingai. O delegado Wong está com uma equipe revistando sua casa e estão atrás de você. É melhor fugir rápido. Se eu for embora, o que será do meu filho? Se voltar, será levada sob custódia. Conseguiria cuidar dele assim? Eu quero que vá para o condado de Longbu e procure minha irmã. Ela também é cristã. Este é o endereço. Leve este dinheiro. Irmã Gao, eu não posso aceitar o dinheiro. Pegue logo e fuja. Se virem você, não conseguirá escapar. Deve orar sempre e confiar em Deus. Rápido, vá agora. Não conseguirá ver meu filho. Não! Obrigada. De nada. Vamos! Opa! Oh, oh. Vai lá! Chuta! Vai! Chuta, filho! Mingai. Mingai. Oi. Estava pensando no quê? No seu filho? É. Faz mais de dois anos que eu não o vejo. Irmão Wang, vamos embora? Não vamos preocupar nossos irmãos. Tudo bem. Capitão, alvo localizado no cruzamento da Quanbei com Azongua. Tá. Vão. Paradas! É a polícia! O que estão fazendo? Por que estão nos prendendo? Porque são crentes e estão pregando. Sabemos faz tempo. Levem elas. Não violamos nenhuma lei. Por que estão nos prendendo? Cala essa boca! Entra aí! Condado de Wang Shui? Entre em contato com a delegacia de lá e pegue informações sobre ela. Sim, senhor. E quando veio para o condado de Longbo para pregar, quem chamou você? Para quem pregou o evangelho? Sabia que é contra a lei crer em Deus e pregar? Nossa Constituição não estipula a liberdade de crença religiosa? A minha crença em Deus e a pregação do evangelho são aceitáveis pela lei, com base em que me prenderam. Eu vim a Longbo pregar e fazer as pessoas aceitarem a obra de Deus. É a coisa certa a se fazer. Por que se tornou uma atividade ilegal na China? O céu, a terra e a raça humana foram criados por Deus. Independente de onde moram, todos devem acreditar e adorar a Deus. Por que querem impedir as pessoas de crerem em Deus e pregar o evangelho? São os senhores que obstruem a justiça e violam a lei. Para que vocês estão me interrogando? Para quê? Então, realmente não sabe? A China é uma área sob controle do Partido Comunista. A política do Partido Comunista é reprimir e banir a crença religiosa e acabar com as igrejas domiciliares, fazendo da China uma região ateia. Como permitir que vocês creiam em Deus e divulguem o evangelho? Vocês testemunham que Deus Todo-Poderoso aparece e trabalha para salvar a humanidade e que Ele transformaria a raça humana em pessoas que adoram a Deus. Isso vai totalmente contra a política do Partido Comunista. Nosso partido não se importa com o que é sagrado. Quem violar a política do Partido Comunista será severamente reprimido e expulso. O Partido Comunista tem controle absoluto e um dia Ele irá controlar o mundo inteiro. Vocês divulgam as palavras de Deus Todo-Poderoso por toda parte. São interesses contrários ao Partido. O que fazem é pregação ilegal, perturbação da ordem e leva a pena de prisão. Entendeu? Por sua aparência, acho que seus filhos são pequenos, não é? Se aceitar nos contar tudo, e redigir uma declaração de arrependimento e não crer mais em Deus, não investigaremos seu passado e será liberada. O que acha? Crer em Deus e divulgar o Evangelho são atividades aceitáveis, porque eu abriria mão disso. Hoje em dia, a raça humana está corrompida por Satanás e o mundo está cada vez mais sombrio. A raça humana aguarda a vinda de Deus, a salvação de Deus. Deus Todo-Poderoso é a verdade e realiza a obra de julgamento dos últimos dias, com o propósito de purificar as pessoas, salvá-las e levá-las à bela destinação. Todo dia lemos a palavra de Deus, entendemos a verdade e agimos de acordo com a Sua palavra. Vivemos de uma forma mais humana. Nossos corações ficam em paz e nos sentimos felizes. Divulgamos e somos testemunhas das verdades expressas por Deus Todo-Poderoso, para que mais pessoas aceitem a salvação de Deus. Tudo isso é favorável à alegria das pessoas, à estabilidade social e ao destino da raça humana. Isso não viola nenhuma lei. Como podem dizer que pregar e testemunhar é ilegal e perturba a ordem pública? Então está distorcendo os fatos… Mas que droga! Olhe onde você está. Ainda ousa pregar por Deus? É muita petulância. Vocês passam o dia divulgando o Evangelho e insistem em testemunhar pelo Livro de Deus. A palavra manifesta em carne que tem levado muitas pessoas a crer em Deus e deixar de acreditar no Partido Comunista. Como espera que o Partido não a declare culpada e não a prenda? Se fosse sensata, contaria agora mesmo tudo o que você sabe sobre a igreja. Se não contar, vai sofrer muito. Fale logo. Aquela mulher que estava com você é a líder da igreja? Qual é o nome dela? E onde mora? Além disso, onde a igreja guarda seus bens materiais? Vamos, fale! Esse assunto é particular da igreja. Por que eu contaria ao senhor? O dinheiro da igreja vem de doações em forma de oferta. Ninguém, nenhuma organização está autorizada a investigar isso. Com que objetivo? O senhor está me… Como ouça? Agora você está nos interrogando. Nós vamos ter que usar um método diferente. Delegado, recebemos a ficha da Namingai. Aqui está. Muito bom. Sua maldita! Parece que não quer mais viver! Fala! Quem foi que te ligou? Droga! Então, não vai falar? Levem ela! Vai falar! Fale! 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 Com quem você se comunica. Quem são os líderes da igreja? Maria! Levanta! Fale! Fale logo! Ou vai levar mais choques! Fale! Fale! —Volha! —Volha! Levanta! Levanta logo! Está fingindo-se de morta? Levanta! Volta logo! Eu quero ver se vai continuar se fingindo de morta! Chega! Se ela apanhar até a morte, vai sair na vantagem. Tchau, tchau! Deus Todo-Poderoso, eu não sei como a polícia vai me torturar agora. Meu coração está fraco. Oh, Deus, por favor, me dê confiança e força. Já que você acredita em Deus, deve entregar o seu coração diante Dele. Se você oferecer e depositar seu coração diante de Deus, então, durante o refinamento, será impossível negá-lo ou abandoná-lo. Quando chegar o dia e as provações de Deus lhe sobrevierem repentinamente, você não só será capaz de ficar ao lado de Deus, mas também de dar o testemunho Dele. Nesse momento, então, você será como Jó e Pedro. Ao dar testemunho de Deus, você O amará verdadeiramente e entregará sua vida a Ele de bom grado. Você será testemunha de Deus e alguém amado por Deus. O amor que experimenta refinamento é forte, não é fraco. Independentemente de quando ou como Deus o sujeita às Suas provações, você é capaz de não mais se preocupar se vai viver ou morrer. De bom grado abandonar tudo por Deus e alegremente suportar qualquer coisa por Ele. E assim, o Seu amor será puro e Sua fé real. Só então, você será alguém verdadeiramente amado por Deus e que tem sido verdadeiramente aperfeiçoado por Ele. Deus, eu quero seguir os exemplos de Jó e Pedro e me colocar por inteira em Tuas mãos. Eu não me importo se vou viver ou morrer. Eu não me preocupo com o sofrimento. Seguirei testemunhando, fazendo Satanás se envergonhar. Descobriram o que houve com Lee Mingai em sua cidade natal? Descobrimos. Ela foi presa no ano de 2006, por crer em Jesus. Em 2009, houve uma denúncia de que ela era crente da Relâmpago do Oriente, mas a polícia não conseguiu prendê-la. E depois? Depois disso, ela não voltou mais para casa. Há dois anos, ela foi escondida para casa ver o filho. Mas quando a polícia soube e correu para pegá-la, ela já tinha ido embora. A delegacia local passou os últimos anos tentando prendê-la. Qual é a situação da família? O marido trabalha longe de casa. Você é Lee Mingai? Apesar de ser a primeira vez que nos vemos, eu sei bastante sobre a sua família. Seu marido está trabalhando longe e na sua casa tem dois idosos e uma criança. Seu filho é tão novo, e você, a mãe dele, não está por perto para cuidar dele. Não acha uma falta de sensibilidade? Está agindo como uma boa mãe? O que pretende com essa crença em Deus? Não vê quantos que não acreditam em Deus e estão bem? Elas têm lares harmoniosos, a família unida, e gozam de alegria. Agora, é bem mais prático. Agora, olhe para você. Foi presa por crer em Deus. Não pode voltar para casa e está longe da família. Os idosos e a criança não têm quem cuide deles. Mas, que desnecessário. Com o Partido Comunista, no poder, vocês cristãos não viverão em paz. Você já pensou nisso? Estou apenas pedindo para cooperar conosco e nos contar tudo sobre a igreja. Assim a levaremos para casa, para sua família. Sou o responsável por manter contato com a delegacia e pedirei que não lhe importunem mais. Não vai mais precisar se esconder e viver como fugitiva. O que acha disso? Quem causou a situação que me impede de ir para casa e me separa da família? E quem é que me força a viver escondida e sempre fugindo? A culpa é da perseguição do Partido Comunista aos cristãos. O Partido Comunista vai contra os céus de forma perversa quando persegue os crentes. Agir dessa maneira… Minha Mingai, o Capitão Liu tem boas intenções, mas você não tem gratidão. Você só retruca. Não dificulte as coisas. Talvez eu me comova facilmente e não aguente ver mulheres sendo torturadas. Vou lhe dar dez minutos. Não precisa. Se é isso que tem a dizer, então está me pedindo para trair a Deus e aos meus irmãos também. Eu vou ser sincera com vocês. Eu não vou fazer esse tipo de coisa. Isso oferece a consciência moral. Não percam o tempo de vocês e as palavras comigo. Lim Mingai, como pode ser tão idiota? Devia nos agradecer por mostrarmos o caminho para você fazer o que é melhor para si? Você sabia que ao ser entregue ao Poder Judiciário uma acusação de organização de culto a fim de enfraquecer a implementação da lei prevê pena de oito a dez anos? Será tarde demais para se arrepender. Quando me trouxeram para cá, eu não tinha esperanças de sair viva. Você, já que não aceita a nossa gentileza, vai provar a comida da prisão. Escutem todas! Esta mulher, crê em Deus, fica pregando e deixou a família. Por que vocês não ensinam a ela como se comportar? Está bem, senhora. mãe, 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 O que foi, Yang Yang? Querido, não tenha medo. O vovô está aqui. Vovô, vovó, eu vi um monte de mulheres batendo na mamãe. Yang Yang, não chore. Foi só um pesadelo. Vovó, quando a mamãe vai voltar, é verdade que a mamãe não quer ficar com a gente? Não, Yang Yang. Não acredite nessas bobagens. A mamãe não volta para casa por causa dos policiais maus. Entende? Então, quando a mamãe volta para casa... Yang Yang, escute bem, a mamãe e a vovó. A mamãe ama muito você. Quando você crescer, a mamãe vai voltar. Agora, seja bonzinho, turma. Estamos com você. Merece morrer por abandonar a família. Quem disse que por crer em Deus eu não quero ficar com eles? Só por causa da perseguição do governo comunista... Cali a boca! Nada do que diz importa aqui. O que o governo diz é que importa. Fazemos o que ele manda. Vamos dormir. Minha, a polícia descobriu que você veio pra cá e vão prendê-la de novo. É melhor você ir. Mamãe, não vai. Mamãe! Aqui estão os pratos. Bom apetite. Vamos comer. As estratégias não funcionam. Limingai não fala. Ele é uma cristã fervorosa e não é fácil interrogá-la. Capitão Liu, baseado em sua experiência, o que nos aconselha a fazer? Os cristãos também têm um ponto fraco. Tem. E é provável que seja o filho dela. Durante o último interrogatório, eu percebi. Existem crianças cruéis no mundo, mas não pais cruéis. Se queremos que ela abra a boca, temos que começar pela família. Ela não vai pra casa há anos, não é? Deve estar louca pra ver a família. Realizaremos o desejo dela. Capitão, a sua ideia é brilhante. Então, um brinde. Bem-vindo, Capitão Liu. Olá, delegado Wang, como vai? Está tudo bem? Tudo bem. Como anda o plano com a sogra e o sogro da Limingai? Ah, Capitão, está tudo sob controle. A notícia da volta da Limingai já se espalhou pelo vilarejo. Que bom. Levem-na. Vamos. Vamos. Ei, olha, não é a Nora da Familiang? É, como ela ousa voltar assim. Eu sonhava em ver a minha família, mas não imaginava que seria nessas circunstâncias. Vovó, mais rápido. Isso é que é voltar pra casa depois de vencer na vida? Deixe seus vizinhos olharem muito bem. Hã? Que pena. Ela se escombeu por tantos anos e acabou nas mãos da polícia. Pra que ser uma crente? Seu governo proíbe. A Limingai era reconhecida como uma boa nora no vilarejo. Tudo o que ela fez foi crer em Deus. Não fez nenhuma maldade. Mas o Partido Comunista aprendeu. A Limingai é muito teimosa. Ela decidiu que Deus era o caminho correto e seguiu nele até o fim. Acha mesmo que o Partido Comunista vai permitir isso? Yang Yang, pegue o ralho. Tá. Mãe? Mãe! Yang Yang! Mãe! Sentiu saudade? Senti. Senti muita saudade. Eu também senti. Mãe! Mingai, você voltou. Sogro. Sogra. Mingai. Sofreu tanto. Sogra, não fique triste. Precisa se cuidar. E vocês dois estão bem? Nós estamos bem. Olha como ele cresceu. Mas devido a sua ausência, ele tem pesadelos e chama pela mãe. E o Yang Tao já chegou do trabalho? Não. Ele está a caminho. Chega esta noite. Entrem. Vamos conversar. Capitão, por aqui. Este é o capitão Liu, do condado de Lungbo. Fizemos uma viagem para trazer sua nora do centro de detenção. Ela veio ver vocês. Trata-se de um gesto bondoso do nosso capitão Liu. Deviam agradecer ao partido e reconhecer que nos importamos com vocês. De acordo com as regras, como o caso não está encerrado, Li Mingai não pode voltar. A sua nora tem se comportado com muita teimosia e não deu nenhuma informação. Nós ficamos sem alternativa. Soubemos que ela não vinha para casa há dois anos. Então, quebramos as regras e a trouxemos para vê-los. Por isso, peço que a convençam a passar as informações que ela tem e a família poderá se unir de novo. Muito bem. Isso não demonstra a preocupação do partido com vocês? Sim. Sim. Capitão Liu, por favor. Limingai, o seu marido raramente está em casa. Seus sogros são idosos e seu filho é muito novo. Você acha certo eles ficarem sozinhos? Devia se preocupar com seu filho e sua família, já que não se preocupa consigo. A sua fé em Deus lhe custou sua família. Não cuida mais de ninguém. Como você explica isso? Dizem que a minha fé custou a minha família e que eu não ligo para o meu filho. Vocês têm certeza disso? Uma família que era perfeita e saudável foi completamente destruída. E quem a destruiu? A minha fé em Deus violou alguma lei? O Partido Comunista tirou o trabalho do meu marido, desapropriou o nosso tanque de peixes, tirou a nossa subsistência e forçou o meu marido a trabalhar muito longe de casa. O Partido Comunista sempre vinha à minha casa para me prender. Se não fosse a perseguição do partido, eu teria abandonado os mais velhos e o meu filho. Eu teria me escondido e sofrido tanto assim. Há dois anos, vim escondida para casa para ver o meu filho e quase fui pega por vocês. Por sorte, alguém me informou a tempo e eu consegui fugir. Por dois anos, eu vivi como uma fugitiva, morrendo de saudade de casa, mas nem ousei chegar perto dela. Eu queria telefonar, mas não podia. Eu não pude cuidar da minha família. vocês foram os culpados de tudo isso. Crer em Deus não infringe a lei. Não somos criminosos. Não nos envolvemos em política. Lemos a palavra de Deus e andamos no caminho correto, de acordo com os ensinamentos de Deus. O Partido Comunista aprende e persegue os cristãos como se fôssemos criminosos e perigosos. É impossível retornar para casa. Isso destrói nossas famílias, as nossas vidas. O Partido Comunista espalha boatos sobre os crentes. Dizem que abandonamos tudo pela crença. Não estão distorcendo os fatos e confundindo o certo e o errado? É o governo comunista que faz com que as famílias se destruam. Ele é o líder, ele é o destruidor de famílias. Como justifica a desobediência ao Partido e sua crença em Deus? A Mingai disse a verdade. Corações humanos são feitos de carne. Se a polícia não viesse prendê-la toda hora, ela não ia abandonar o lar e o filho. Pois é. O governo sempre estava de olho na casa dela. Por que ela voltou? Fica quieta se souber o que é melhor para você. Mingai, não vamos lembrar do passado. Está bem. Como disse o delegado, é só contar quem são os líderes da igreja e onde está o dinheiro da igreja e poderá voltar para casa. O delegado Wang também disse que se você não falar, eles vão ligar para a escola e o Yang Yang não vai mais poder estudar. Se o menino não for à escola e não receber educação, enfrentará uma vida de dificuldades. Mingai, em nome do seu filho e dessa família, acate o nosso pedido e diga de uma vez tudo o que o governo quer saber. e assim poderemos viver felizes e sem segurança como uma família de novo. Sogro, sogra, vocês também viram como o Partido Comunista nos perseguiu durante esses anos por minha crença em Deus. eu não posso trair os meus irmãos agora só para ter uma vida tranquila. Não posso deixar que eles sejam presos e torturados do jeito que eu fui. Li Mingai, leve em consideração que se você não falar, seu filho não vai frequentar a escola. Ele não vai se tornar um soldado, um funcionário público e se bobear, não será nem mesmo um vigilante. Quer que seu filho viva de fazer bicos quando crescer e passe a vida toda na pobreza? E tem mais. Se você cumprir sentença de oito a dez anos, seu filho não vai conseguir arrumar uma esposa no futuro. Quem casaria a filha com o filho de uma presidiária? Está levando isso em consideração? O fato de voltar para sua família e a possibilidade de um futuro para seu filho depende de você abrir mão da sua fé e falar tudo o que sabe. Acho que você não vai suportar destruir o futuro do seu filho. Vocês violam a Constituição, culpam-se e tenciam os crentes como bem querem. Isso desafia as leis humanas e divinas. Por que precisam perseguir a minha família? Por que tiveram que privá-la do direito de sobreviver? Não estão encurralando os cristãos desse jeito? O Partido Comunista não teme o castigo por fazer coisas terríveis. O Partido Comunista causa uma catástrofe nas famílias cristãs e depois diz que os cristãos que causaram isso não estão distorcendo e confundindo o certo e o errado? O que estão fazendo viola a moralidade, a justiça e a lei. Se isso fosse levado a uma corte internacional, seria declarado culpado pelo Tribunal Internacional. Cala a boca! Limingai! Já chega! O Partido não terminou de falar! Limingai, você não reconhece um favor? Eu trouxe você até aqui para lhe dar uma última chance. Se não sabe o que é melhor para si mesma, não podemos mais ajudar. Levem-na! Oh, não! Oh, não! Oh, não! Oh, filho! Eu quero ficar com meu filho! Mãe, não! Yang, Yang! Não! Yang! Não! Mãe, Yang, Yang! Limingai! Mãe! Yang, Yang! Limingai! Mãe! Ela só acreditava em Deus. Ela não fez nada ilegal. Por que eles aprenderam? Eles exageraram. Calha a boca! Chega de bobagens! Obedeçam e sigam o Partido! Acreditem em Deus e acabarão como ela. Na China, quem não obedece o Partido não terá frutos para comer. Agora eu vejo a luz. Depois de tanto tempo mantendo a fé. Com muita dor, recusa e perseguição. Muitas noites acordado, orei. Rejeitado pelo mundo e dos entes queridos afastado. Vagando todo dia, sem lugar de descanso. Liberdade, uma farsa sem direitos humanos. Odeio a maldade e o inimigo. Quero que Cristo tome o poder. Desejo a luz da vida neste mundo escuro. Dese de seguir a Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida. Desejo a luz da vida. Neste mundo escuro, decidi seguir a Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida.